Hoje, eu quero contar pra vocês quais são os nichos mais lucrativos do ramo do crochê. Vou contar os que mais vendem, os que são mais valorizados. Pra você que já é artesão assim como eu, fica sabendo. E pra você que tá querendo iniciar nessa carreira de crocheteira, é entrar com o pé direito. Então, bora pro vídeo! Oi, vocês! Tudo bom com vocês, meu povo? Peço mil desculpas pela minha voz rouca, mas eu não poderia deixar de gravar aqui pra vocês, né? Então, vai ter vídeo com voz rouca sim aqui no canal e eu espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu quero passar aqui pra vocês hoje, tá bom? Vamos iniciar aqui a nossa lista dos nichos mais lucrativos do ramo do crochê, gente. Primeiro, deixa eu me apresentar, porque tá chegando gente nova. Prazer, eu me chamo Thay, trabalho com crochê há cerca de dois anos e meio e estou aqui pra te contar a realidade por trás da agulha, tá? Porque não é só sentar a bundinha no sofá e fazer crochê, não. Tem muita coisa por trás. Então, vem comigo, se inscreve no canal, vem fazer parte do bonde da Thay aqui, que eu vou te dar todas as dicas e te contar os meus segredos pra viver do crochê, tá bom? Então, bora! Primeiro nicho da minha pesquisa que dá dinheiro, por incrível que pareça, não é o meu nicho, gente. Podia ser? Podia, mas não é. Pra quem não sabe, eu trabalho com tapetes. O meu foco principal, no momento, é tapetes, mas eu pretendo ampliar esse nicho, tá bom? O primeiro nicho que faz muito sucesso, que eu vou confessar pra vocês que eu gosto de fazer, mas pra mim, eu não gosto de fazer pra vender, que são roupas, principalmente infantil. Então, desde sempre, as roupinhas de bebê fazem muito sucesso dentro do mundo do crochê, as mamães amam. E agora, com essas tendências que têm vindo nos últimos dois anos aí, as roupas de crochê adulto tá bombando nas redes sociais, entre as blogueiras e tudo mais. Por isso, são os dois nichos mais lucrativos que eu juntei em um, que são as roupas infantil e adulto, tá bom? Os biquínis, as blusas, saída de praia, saia, conjunto, tá fazendo muito sucesso. E pode ter certeza que se você começar a trabalhar, entender bem as tendências, né, do momento, conhecer as redes sociais também, pra ver o que tá bombando. Tenho certeza que você vai lucrar muito produzindo roupas, adulto e infantil. Interrompemos a nossa programação para um aviso importante. Aviso importante de hoje, e eu tô chocada com esse aviso. Sério, tô chocada. Estou assistindo o vídeo da amiga aqui, ó. Primeiro, antes de mais nada, você já conhece o canal da Michelle? Michelle Underline Crochê Barbante. Gente, olha esse vídeo que eu tô assistindo e eu tô de queixo caído. Tô doida pra participar, porque eu quero ganhar. E eu quero saber se você aí vai querer também. Olha esse título. Quer ganhar 200 cones de barbante com frete grátis? Gente, a Thay aqui tá doida pra ganhar. Imagina, nossa, como eu ia ficar feliz. E se você quer também participar, ver como vai funcionar o sorteio aqui, ó. Ela vai sortear dos ambos cones de barbante, porque ela tem uma lojinha lá na casa dela, no quarto do neném dela. E, gente, se você quer saber como participar, como faz, eu vou deixar o link desse vídeo dela aqui na descrição do meu vídeo. Vou também convidar você pra ir lá comentar e falar que foi do bonde da Thay. E ela faz vídeos de crochê. Eu já vi um tapetinho lendo ali, que eu tô doida pra assistir o vídeo também, tá? Então, corre lá e se inscreve no canal dela, tá bom? E fala que foi do bonde da Thay. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Agora, bora voltar pro nosso vídeo aqui, continuando com as dicas de hoje. Ai, gente. Essa listinha aqui eu peguei num site, tá bom? Na internet, chamado Drica Artesanato. Então, eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição. Ela fala sobre vários tipos de artesanatos e o que dá dinheiro em cada um, tá? E eu peguei o crochê, porque aqui a gente fala de crochê. Segundo nicho, né? São as bolsas. Então, gente, a bolsa é uma coisa que eu desejo muito trabalhar, mas eu ainda não consegui deixar um pouquinho os tapetes, né? Porque, como eu disse lá no começo do vídeo, meu nicho de trabalho são os tapetes. Mas eu pretendo muito fazer bolsas com fio de malha, bolsas com barbante também. Já fiz algumas, né? O Né tá em segundo lugar aqui no ranking de nicho mais lucrativos. Também entra naquela coisa da tendência. Então, como os biquínis, como os crópedes, as roupas de crochê tá muito em alta, os acessórios de crochê também estão. Então, bolsa, chapéuzinho, bucket, né? Tá muito bombando, tá muito tendência. E o nosso terceiro lugar, que são os suplá, gente. Suplá é uma coisa que faz muito sucesso. Que bom em algumas regiões. E, infelizmente, aqui na minha região eu não vendo muito. Tenho uns dois, três clientes específicos que gostam. Mas eu não tenho aquela criantela fiel pra comprar suplá, tá? Mas, em várias regiões aí, faz muito sucesso. Pessoal gosta, vende. E eu conheço artesãs, crocheteiras especializadas apenas em fazer suplá. E, gente, sucesso total. Tanto que tá aqui no nosso terceiro lugar, tá bom? Em quarto lugar, os meus queridinhos, né? O meu ramo de trabalho, que são os tapetes. Sim, gente. Tapetes não estão no topo da nossa lista, infelizmente. Porém, se você tá pensando em começar a trabalhar com crochê, eu indico muito que vocês comecem pelos tapetes. Em quinto lugar, está os amigurumis. Gente, eu admiro muito quem faz amigurumi. Eu admiro muito porque a pessoa tem que ter uma cabeça. Eu tentei fazer e eu não consegui. Então, eu admiro muito quem consegue trabalhar com amigurumi. E ele tá aqui ocupando a nossa quinta posição. E, gente, eu acho tão lindo. Eu quero fazer um pra deixar aqui de enfeite na minha casa, mas pra vender, a tá aí aqui. Não tem cabelo. Em sexto lugar, itens infantis. Lá no site tá sapatinhos, mas eu acredito que possa entrar várias outras coisas. Mantas, aquele kitzinho de saída de maternidade que já entra nas roupinhas também, né? Mas aí você faz um kitzinho personalizado com manta, com toalhinha de boca, com a roupinha. E os sapatinhos também, que eu tenho certeza que mamãe não vai gostar, né? Então, outra coisa que eu vejo que tá começando uma tendência agora, e eu tenho certeza que em breve vai explodir, são aqueles kits de higiene. Por isso que eu coloquei aqui itens infantis, né? Aqueles kits de higiene que a gente coloca fralda, cotonete, algodão, sabe? Eu vou deixar passando as fotinhas pra vocês verem. Aquilo lá, eu tenho certeza que vai ser venda certa. Bom, gente, eu espero muito que eu tenha ajudado. Quem já é crocheteira, quem ainda não é, quem tá pensando em comentar, ou quem tá aqui só assistindo pra ver minha cara mesmo. Tô brincando. Espero muito que eu tenha ajudado pelo menos um de vocês que estão assistindo aqui hoje. Porque se eu coloquei uma pulguinha aqui, ó, atrás da orelha de pelo menos uma pessoa, eu já tô feliz, já valeu a pena. Então, eu já vou pedir que você que tá me assistindo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, vem fazer parte do bonde da Thay. Eu já pedi lá no começo, mas eu vou pedir aqui de novo. Vem fazer parte do bonde da Thay, porque aqui você vai encontrar, ó, dicas. Eu faço vlog de produção, tapetes pra mostrar pra vocês. Estou começando a trazer vídeo-aulas também. Então, tem vários conteúdos aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar algum deles, tá bom? Então, se inscreve. Se você já for inscrito, já for do bonde da Thay, deixa o like. E quem é do bonde da Thay sabe que todo vídeo, no final, eu deixo uma palavrinha mágica pra quem chegou no final do vídeo comentar aqui embaixo. Então, a palavrinha mágica que eu quero que vocês deixem aqui nos comentários vai ser bonde da Thay, porque eu quero saber quem aqui tá assistindo esse vídeo é bonde da Thay de verdade, tá bom? Então, deixa a palavrinha mágica aqui embaixo que eu já vou saber. Outra coisa, aqui na descrição desse vídeo tem o link do meu canal de vlog que eu tô com uma ideia de vídeo lá que vocês vão adorar. Então, ó, já clica aqui no link, se inscreve lá e vamos fazer parte do bonde da Thay lá no outro canal também, tá bom? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Fui! E aí 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 Obrigado.